Olá, eu estou com o Porto AJC 24 horas, bom dia, manhã do dia 7 de março, segunda-feira, semana começando aí pra muito batente, né, quer dizer, batente pra maioria das pessoas, porque o projeto AJC todo dia é dia de batente, né, todo dia tem 24 horas e tendo 24 horas tem notícias também durante o dia todo. Vamos para os destaques do dia de hoje, do dia de hoje não, deste momento, daqui a pouco tem novos destaques. A MEP emite nota de pesar pela morte do coronel Floriano. Esse oficial faleceu ontem de hemorragia gástrica, jovem, infelizmente teve esse problema de saúde e não resistiu, é de Teresina aí. Nosso segundo destaque, tá aí, idoso de 84 anos, mais Covid-19 no HRTN, tá no boletim, boletim de ontem. Terceiro destaque direto de Santa Catarina, o maestro Adelino Santos enviou um presente de fama de canção. É o meu primo, Adelino, executando uma bela música no seu sax, chegou ontem num momento muito bom, porque a gente estava trabalhando muito e serviu como um deleite espiritual. O nosso quarto destaque, lágrimas de gratidão e saudade, de saudade e gratidão, aliás, na homenagem ao Renato Rocha. Foi ontem na Alvorada FM, você confere uma parte dessa matéria. Quinto destaque, moto roubada ontem, no dia 5, no caso, foi operada hoje, dia 6, pela PM Floriano. Essa matéria foi feita ontem, tarde, ano. No sexto destaque, Nilson Ferreira fala sobre a homenagem pelos seis meses de falecimento do Renato Rocha. Então, até aí, gente, são esses os destaques, confere rapidinho que daqui a pouco os destaques serão outros, que aqui você sabe, é que a notícia não para. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas para você. O portal já está sempre de quatro horas para você.